Amigo, seu amor me ligou, diz que vai embora da cidade Pra não cometer uma loucura e provocar tragédia em nossa amizade Perguntei o que aconteceu, se vocês brigaram, ela me respondeu assim No telefone essa madrugada, disse que estava apaixonada por mim Amigo, já havia notado que ela tinha mudado seu comportamento Cheguei até a suspeitar, mas não quis acreditar que existia outro No seu sentimento Por essa eu não esperava, foi como uma apunhalada O que aconteceu comigo Como ela pôde me enganar e se apaixonar pelo meu melhor amigo Amigo preste atenção, tenho você como um irmão E não é uma mulher vulgar, que vai avalar a nossa amizade Amigo não vou esquecer, o que acabou de me dizer Amigo se corta nos dedos, não guarda segredos Quando é amigo de verdade Amigo já havia notado que ela tinha mudado seu comportamento Cheguei até a suspeitar, mas não quis acreditar que existia outro No seu sentimento Por essa eu não esperava, foi como uma apunhalada O que aconteceu comigo Como ela pôde me enganar e se apaixonar pelo meu melhor amigo Amigo preste atenção, tenho você como um irmão E não é uma mulher vulgar, que vai avalar a nossa amizade Amigo não vou esquecer, o que acabou de me dizer Amigo se corta nos dedos, não guarda segredos Quando é amigo de verdade